Jacksonville, meu nome é Rick Boos, e eu vim aqui para detonar o rock do verdadeiro rei da WWE, e campeão intercontinental, King Nakamura. Detonando, o rock pesado, para ele que vem de Kyoto no Japão, o rei, o campeão intercontinental, King Nakamura. Um grande combate entre Rick Boos e Dom Ziegler, a seguir.